Pelo troço da estrada Pan-Americana, em Tulcán, no Equador, têm passado vários venezuelanos que rumam ao Peru. Para tentar travar o fluxo migratório, o governo equatoriano anunciou que os que entrarem no país devem apresentar desde 18 de agosto o passaporte. Muitos estão sem o documento, rumam ao vizinho Peru, que também vai aplicar medida idêntica a partir de 25 de agosto. Com mais de 200 mil venezuelanos no território, o Equador convocou para 17 e 18 de setembro em Quito uma reunião de governos da América Central e do Sul, incluindo o de Nicolás Maduro, para discutir o êxodo massivo de venezuelanos que fogem à crise do país. O pelo agora é dirigido às autoridades do Peru para que nos recebam, por favor, que abram a porta a este grupo que ficou no limbo. Pedimos ajuda humanitária, simplesmente, tal como um dia a Venezuela apoiou o mundo inteiro. Estar em outro lugar é melhor do que estar na Venezuela, nós mesmos estamos à procura de segurança em outro sítio porque no nosso país nem sequer podemos estar descansados. Até agora os migrantes venezuelanos podiam deslocar-se entre os estados andinos apenas com uma célula. E aí E aí E aí E aí